Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Gol. Cliente finge mal-estar para não pagar conta de mais de 6 mil reais em bar e é preso. Um homem foi preso suspeito de fingir um mal-estar para não pagar uma conta de mais de 6 mil reais do bar onde estava, em Goiânia, Gol, no sábado, 16. Conforme a comanda, o homem pediu vários tipos de bebidas alcoólicas, como uísque, cervejas e gin, além de carnes. As informações são do G1. De acordo com os responsáveis pelo bar, o cliente estava acompanhado de amigos e mulheres, que foram embora e o deixaram sozinho. Na sequência, o suspeito disse que estava passando mal, e o gerente do bar chamou os bombeiros. Segundo os bombeiros, ao ser examinado, eles perceberam que ele estava fingindo. O gerente do bar então acionou a polícia militar. No boletim de ocorrência, os agentes informaram que o suspeito se negou a fornecer corretamente a sua identificação, e também se recusou a assinar um termo circunstanciado de ocorrência. Esse ó, ele foi preso e a justiça concedeu liberdade provisória ao suspeito mediante o pagamento de fiança de 10 mil reais, conforme o G1, até o momento. Não há informações se o homem pagou o valor. Veja também.